Nessa aula agora eu vou mostrar como que você pega os dados do banco de dados e faz a listagem na view. Por exemplo, essa tabela users aqui, eu vou pegar todos esses usuários e vou listar na minha home. E também vou mostrar como que você faz uma paginação. Antes de iniciar essa aula, eu fiz o seguinte, eu criei a minha master page, coloquei aqui o render section e criei também a minha home, que é onde eu vou fazer a listagem. E aqui na minha home eu estou trabalhando com a herança de templates, isso eu já mostrei nesse curso. E aqui no meu controller home, eu vou pegar todos os usuários. Como que eu faço isso? Eu vou utilizar o model, então vai ser o user igual new user. E vou colocar aqui users no plural igual a user e chamo aqui o find all. Eu vou colocar aqui um var dump, só para ver se realmente estou pegando todos os usuários. Eu vou colocar aqui um die. Deixa eu só iniciar aqui o meu terminal. O servidor. Eu vou abrir aqui no navegador. Perfeito. Está carregando. Legal. Está carregando aqui certinho todos os usuários. Mas, se eu for fazer a listagem dos usuários na página inicial, seria interessante eu colocar um limite de usuários. Mas, como eu vou trabalhar com a paginação, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar agora como que você coloca o limite, que eu já mostrei, se não me engano, na aula passada. E depois, na hora que eu for fazer a paginação, eu vou tirar esse limite. Eu vou colocar o limite na paginação, claro. Então, aqui eu vou colocar que eu quero listar 10 usuários. E agora eu venho aqui e passo para a minha view como o segundo parâmetro dessa função view. Porque, se eu colocar o mouse em cima, veja que ele espera o primeiro parâmetro, o nome da minha view. E o segundo, o data. O que é esse data? São os dados que eu vou passar lá para a minha view. Então, eu coloco aqui como um array. Olha só. Ele espera um array. Então, eu vou colocar aqui um array. Colocar o índice. Esse índice vai ser transformado em uma variável lá dentro da minha view. Então, eu vou colocar aqui o users. E agora, lá na minha view, na minha view home, eu vou ter que chamar esse users, ou seja, essa variável users, onde vão ter todos os usuários. Lembrando, lá no meu módulo, estou trabalhando aqui com o object. Ou seja, eu quero listar todos os usuários no formato de um objeto. Quer dizer, eu quero pegar todos os usuários no formato de um objeto. Então, agora eu venho aqui em home. Eu vou colocar um ul. E aqui eu vou colocar um php. Eu vou trabalhar com for it. For it o quê? Lembra? Que eu falei para você que isso aqui agora, ele é uma variável que contém todos os usuários. Então, eu coloco aqui o users. As user. Dois pontos. Agora eu venho aqui. Coloco o end for it. End for it. E agora aqui eu vou colocar o li. E dentro do li, eu vou colocar o eco. Eco o quê? User chamando no formato de um objeto. Aqui, estou trabalhando no formato de um objeto. Deixa eu só entrar aqui de novo no user. Estou trabalhando no formato de um objeto. Então, eu chamo aqui como um objeto. Vai ser o first name. E eu quero pegar somente alguns campos. Eu não quero pegar todos os campos da tabela users. Então, eu venho aqui. Coloco o select. Lembra que eu falei para você na aula passada? O model, ele também trabalha com query builder. Eu também posso trabalhar com query builder no model. Então, eu venho aqui, coloco o id, coloco o first name e coloco o last name. Perfeito. E agora eu volto aqui no navegador. Atualizo e está aqui todos os usuários. Olha só que legal. No caso, tem todos não. Tem somente os 10 usuários. Se eu quiser ordenar por ordem decrescente os 10 últimos. Eu coloco aqui um order. É order by, se não me engano. É order by. Order by id. E vou colocar que eu quero ordenar por ordem decrescente. Agora, veja que todos os usuários aqui vão aparecer diferentes. Porque são os últimos 10. Olha só. Inclusive, eu estou aqui entre os 10 últimos. E agora eu vou mostrar como que você faz uma paginação. Eu vou tirar isso daqui. Quer ver? Esse 10 aqui eu vou tirar. E também eu vou tirar esse find all. Eu vou trabalhar com o paginate. Eu venho aqui e coloco paginate. E o número de registros que eu quero por página. Eu quero 10 por página. Mas agora, antes de mostrar lá na minha view. Como que eu chamo os links da paginação. E também como que está funcionando. Eu vou voltar aqui na documentação oficial. E vamos dar uma lida nele. Vamos lá. Eu vou começar com o loading the library. Olha só o que ele fala. Como todos os serviços no Coding Nighter. It can be loaded via config services. Ele pode ser carregado via config services. Porém, você usualmente, normalmente você não vai precisar carregar manualmente a paginação. E aqui embaixo ele fala como que faz essa paginação. Vamos lá. Primeiro, instancia o módulo. Que eu já fiz. Eu instanciei o user. Deixa eu só voltar aqui. Eu instanciei o user. E depois, ele fala. Usa o método paginate. E passa por parâmetro o número de registros que você quer por página. Eu coloquei 10. E aqui também está 10. Claro que você pode colocar quantos que você quiser. E depois, para você mostrar os links da paginação. Você vai ter que colocar o model. No meu caso é o user. Deixa eu só dar um zoom um pouquinho maior. No meu caso é o user. Chamando a propriedade. E não o método. Olha só. A propriedade pager. Então, eu venho aqui. E coloco o paginate. Já estou passando aqui. O users com o paginate. E depois eu vou passar. O que ele está falando aqui. O pager. Claro que também pode ser outro nome. Não precisa ser exatamente o pager. E chamo o model. A propriedade pager. O model é o user. E a propriedade chamada pager. E agora eu venho aqui. Na listagem. Primeiro eu volto aqui no navegador. Vamos ver se está funcionando certinho. A listagem está funcionando. E também eu vou tirar isso aqui. Eu vou tirar essa ordem decrescente. Porque não faz sentido ter uma paginação por ordem decrescente aqui. Nesse caso. Legal. Está aqui. E agora está faltando o que? Está faltando aqui embaixo. Ter a listagem dos links. Vamos ver como que faz isso. Aqui embaixo. Ah tá. E também olha só o que ele fala aqui. Nesse important. It is important to understand. É importante entender que o model paginete. Ele está colocando aqui o model paginete. O método paginete do model. Ele usa o model e a query builder. Ele usa os métodos do model e também da query builder. Isso eu já falei para você. Já cansei de falar. O model ele também trabalha com query builder. Então o paginete ele também trabalha com o model e query builder. Com os métodos do model e da query builder. Therefore. Trying to use. Porém. Se você tentar utilizar a query com a paginete. Por exemplo aqui. Se eu vier e colocar query. E chamar o paginete. Não vai funcionar. Por que? Olha só a explicação dele. Will not work. Trabalhar com query e paginete. Não vai funcionar. Por que? O dbquery. Executa. Execute the query immediately. And it's not. And is not associated with query builder. Então não está associado com a query builder. Então se eu trabalhar com a query. E também chamando a paginete. Não vai funcionar. Então a paginação. Não vai funcionar. Se eu trabalhar com a query. E o paginete. Isso é importantíssimo você entender. E agora lá na minha view. Deixa eu só vir aqui na minha view. É só chamar isso aqui. Pager links. Volto aqui. Deixa eu só tirar o query. Venho aqui. E coloco aqui embaixo. Vou colocar o PHP. Coloco um echo. Um echo o que? Pager. Que é o nome aqui da propriedade. Que é o nome da propriedade aqui do índice. Desse array pager. Que tem a paginação. E chamo o links. Pronto. O método chamado links. Vamos ver se vai funcionar. Volto aqui. Autorizo. Está aqui. Está funcionando certinho. 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 Mas pode perceber que ela está bem mal formatada. Eu quero a formatação igual a formatação do bootstrap. Eu vou abrir aqui o get bootstrap. Para poder pegar a formatação da paginação. Eu venho aqui. Primeiro eu vou pegar aqui o CSS dele. Vou clicar aqui para copiar. Venho na minha master. E coloco aqui em cima. A chamada do CSS do bootstrap. E agora eu vou tirar isso aqui. Não sei o que aconteceu aqui. Sumiu. Agora sim apareceu. Tiro isso aqui. Deixa eu só organizar. Legal. Agora. Eu vou pegar. Aqui dentro de docs. Dentro aqui de componentes. Eu vou pegar o pagination. Cadê o pagination? Esse aqui. Onde eu quero trabalhar com essa paginação aqui. Essa paginação. Por quê? Porque quando eu estou em um link. Ele fica meio que. Meio não. Ele fica com uma cor diferente aqui no fundo. Está vendo? Por exemplo. Aqui está na página 2. Aparece a página 2 com o fundo azul. Então eu quero trabalhar dessa maneira. O CSS eu já importei. Agora eu quero colocar lá na minha paginação. Isso aqui. A class pagination. No UL. Deixa eu dar um zoom um pouquinho maior. Aqui na class. Do UL. Eu vou colocar pagination. No LI. Eu vou colocar page item. E no link. Eu vou colocar page link. E. No link que estiver ativo. Eu vou colocar também essa classe chamada active. Tá. Mas como que eu faço isso? Como que eu mexo nessa paginação? Aqui a documentação. Ele fala para nós. É o seguinte. Deixa eu só. Pera aí. Deixa eu só vir aqui para baixo. Aqui para baixo. Aqui para baixo. Cadê? Não é aqui. É aqui. Aqui. Ele fala o seguinte. Customizing the links. Ou seja. Eu vou customizar os meus links. Eu tenho que entrar aonde? Dentro de app. Config. Pager.php. Então eu venho aqui dentro de app. Config. E abro o pager.php. Que está aqui. E no pager.php. Vem essas três opções aqui. O default full. Que é o padrão. Tem o default simple. Que é executado. Quando eu chamo esse método. Chamado. Cadê? Esse método é chamado. Simple links. E tem esse outro aqui. Pode perceber que na documentação. Não aparece o último. Se bem que esse último aqui. Você nunca vai utilizar. Esse default head aqui. Porque ele não tem praticamente nada aqui. Então você vai utilizar. Esse default full. E esse default simple. Por padrão. Ele está chamando. O default full. Eu vou copiar aqui. O default full. Dão ctrl c. Ctrl p. Ctrl v. Acho aqui o default full. E veja que ele já tem aqui. Toda a paginação. Que é a paginação por default. É essa paginação aqui. É essa paginação aqui. Então por padrão. Ele já vem com o L. Como a class pagination. Porque aqui no bootstrap. Veja que ele mostra. Que no L. Tem que ter a class pagination. Beleza. Então já vem. Mas só que no L. E não tem o page item. Então todos os L. E isso eu vou colocar a class page item. Class page item. Eu só vou dar um ctrl c nisso aqui. Vem aqui. No L. E nesse daqui. Dá o ctrl v. Nesse L. E aqui também. Já tem o page item. Eu já coloquei aqui. Page item. Aqui nesse L. Tem o page item. E aqui também eu vou colocar o page item. Se eu fizer isso. Provavelmente ele já vai dar uma melhorada. Quer ver? Eu volto aqui. Atualizo. Deu uma melhorada. Mas está bem desorganizado ainda. Por que? Está faltando colocar no A. Nos links. O que? O page link. Então volto aqui. No A. Coloco aqui uma class. Page link. Agora eu copio esse page link. Vem aqui. Dá um ctrl c. Venho nesse link aqui também. Dá um ctrl v. Nesse link aqui também. Coloco o ctrl v. E nesse link também. Coloco o ctrl v. Mas eu preciso colocar também. Nesse link aqui. Nesse link. Que são os links dos números. Mas só que. Eu vou ter que colocar aqui. Class. Page link. Pronto. E pode perceber que aqui. Nesse for it. Que é os links dos números da paginação. Já tem aqui o link ativo. Ou seja. Quando entrar aqui nesse. Nesse if aqui. Nesse if. Quer dizer que o link. É o link atual. Então já coloco aqui. Um active. Porque veja aqui. No bootstrap. Já tem aqui um active. A página atual. Já aparece aqui. Como active. Eu tenho que colocar como. Active. Vamos lá. Agora volto aqui. Eu venho salvo. Isso. Venho aqui. Atualizo. E tcharam. Aqui a minha paginação funcional. Mas e se. Você quiser criar a sua própria paginação. Você faz o seguinte. Você vem. Aqui na documentação. Ele fala o seguinte. Se eu quiser criar. A minha própria paginação. Como por exemplo. Se trabalhar com o. O foundation. Aquele framework de CSS. Então você cria. A paginação. Utilizando o foundation. Coloca o nome que você quiser. Mas só que você tem que colocar aonde. Essa página com os links. Tem que colocar dentro de app. Views. Pagers. E o nome. Que você quer colocar. App. Views. Pager. Como aqui não tem o pager. Eu vou criar. New folder. Só que o pager. É com o P. Maiúsculo. Pagers. Está vendo aqui. Pagers. Então eu venho aqui. New folder. Vai ser pagers. E coloco aqui. New file. Vai ser. Test. Test. Pega P. E agora eu vou pegar toda. Essa paginação aqui. Ctrl C. Agora eu vou voltar aqui. No pager.php. Copiar isso aqui. E colocar. Test. Test. Underline. Full. E aqui. Eu vou fazer igual. Está na documentação. Olha só. Ele criou. O foundation. Full. Mas só que. Ele chamou. Passando o caminho. Até o arquivo. O caminho. Até o arquivo. Então eu vou pegar tudo isso aqui. No Ctrl C. Venho aqui. No Ctrl V. Claro que eu vou alterar aqui. O nome do meu arquivo. Que é o teste. Não é nem teste full. É somente teste que eu criei. É o teste.php. Agora como que eu faço para chamar esse teste full aqui? Aqui. Como que eu faço? Bom. Aqui na documentação. Ele fala para colocar aqui no segundo parâmetro. Quer ver? Aqui. No segundo parâmetro. Porque ele criou o front full. Que é esse daqui. Chamando o foundation. Mas só que. Ele está passando ele. No segundo parâmetro do links. Por que ele está fazendo isso? Vamos ver. Eu venho. Aqui no home. No controller home. E coloco aqui embaixo. User. Chamo o pager. E vou chamar o links. Por que eu estou fazendo isso? Porque aqui na minha view. Se eu coloco o mouse em cima aqui do links. Ele não pega a documentação. Mas se eu vier aqui no controller. Eu chamo o links. Agora eu coloco o mouse em cima. Agora ele mostra para mim o que que tem. O que que ele espera por parâmetro nesse links. Primeiro é o group. Por padrão. O group. Ele vem como default. Daqui a pouco eu vou explicar para você o que isso significa. E depois vem o template. Olha só. Depois vem o template. Que é o template que você criou. Que é exatamente esse aqui. Você vai chamar pelo índice aqui que você criou. Então aqui o primeiro parâmetro. É o default. E o segundo é o nome do template que você criou. É o índice do template que você criou. Você já entendeu né. Tá. Mas o que significa esse default aqui. Ah tá. E aqui por padrão o template. Ele pega o default full. Lembra que eu falei para você. Por padrão. Ele pega o default full. Daqui o pager. Ele pega o default full. Então o que que é esse grupo aqui. Esse primeiro aqui. Esse grupo. Quando você está fazendo mais de uma paginação. Por exemplo. Eu tenho aqui. Vamos supor que tenha o products. E chama aqui o paginate. Aqui. Nesse paginate do produto. Claro que aqui vai dar erro. Porque eu não tenho essa instância do produto. Mas aqui. Esse paginate. Eu vou passar quantos que eu quero por página. Então vou colocar 10. E o segundo parâmetro. É o grupo. Eu vou colocar a mouse em cima desse paginate. Olha só. É o per page. E o segundo é o group. Por padrão. O group é default. Então aqui nesse paginate. Eu vou colocar por exemplo. Vai ser products. Daí agora eu passo aqui. Por parâmetro. Vai ser products. Ou melhor. Vai ser pager. Pager products. Daí venho e chamo aqui. Products. Chamando o índice pager. Ou a propriedade pager. Agora eu volto lá. Deixa eu tirar isso aqui. Eu volto lá na minha view. E chamo aqui embaixo. Deixa eu fazer uma cópia disso. E chamo aqui o products. Ou melhor. Pager. Products. E chamo o links. Agora como que eu faço para diferenciar a paginação desse aqui. Para esse daqui. Daí que entram os groups. Aqui. O nome do grupo. Eu coloquei como products. Então eu venho aqui. E chamo. O primeiro parâmetro desse aqui. Vai ser products. Tá. Mas qual que é a diferença de. Deixar. O default. E deixar aqui o nome que você criou aqui. O nome que você criou aqui. Porque por padrão. O que que ele é? Ele é o default. Mas eu coloquei o nome específico para ele. Eu coloquei products. Qual que é a diferença do nome que você coloca para o default? Simples. Deixa eu só tirar isso aqui. Se eu colocar aqui por exemplo. Vai ser. Users. Daí agora eu venho aqui e chamo users. Deixa eu só tirar isso aqui também. Venho aqui e chamo users. Porque eu coloquei o nome de users. Agora olha só o que que vai acontecer. Eu venho aqui na paginação. Olha aqui em cima na URL. Eu vou clicar no 2. Apareceu. Pager. Quer dizer. Page underline users. Então para diferenciar uma paginação da outra. Ele está utilizando lá em cima na URL. Está utilizando o page underline users. Quando eu trabalho com o default. Ele utiliza somente o page. Então ele coloca o page underline. E o nome que você está colocando aqui. Users. Um outro exemplo. Se eu colocar aqui. Vai ser. My users. Eu venho. No control C. Venho aqui. E coloco my users. Agora eu venho aqui. Tiro tudo isso. Clico aqui no 2. E apareceu o page underline my users. Então para diferenciar uma paginação da outra. Ele utiliza aqui em cima. Um nome diferente. O nome que você colocou aqui. O nome que você colocou aqui no group. Então ele utiliza esse primeiro parâmetro aqui. Do links. Para diferenciar uma paginação da outra. Quando. Você está trabalhando com mais de uma paginação. Em uma mesma página. E agora como que eu chamo. A minha paginação que eu criei. Eu venho aqui no segundo parâmetro. E passo o. Vai ser. Qual que é o nome que eu coloquei aqui? É teste full. Teste underline full. Veja aqui. Eu vou atualizar. E vai continuar literalmente. Literalmente a mesma coisa. Olha só. 1, 2, 3. Agora clico aqui. Ele continua da mesma maneira. Mas só que eu quero trabalhar agora. Com o default. Porque é um padrão. Volto aqui. Tiro tudo isso aqui de novo. Clico. Espera aí. Deu um erro. Porque é o default. Teste full. Ah tá. É que eu coloquei aqui. Diferente. Eu coloquei my users. Então aqui vai ser. Eu posso tirar isso aqui. Porque por padrão. Ele já é default. Eu venho aqui. Coloco um rosa em cima. Por padrão. Ele já é default. Não preciso passar aqui o segundo parâmetro como default. Agora salvo. Venho aqui. E tá funcionando a paginação. Lá que eu clico no link 2. Na paginação 2. Tá aqui. Page igual a 2. E tá vendo que aqui. Aqui. Se eu clicar por exemplo no link 3. 3 não. 6. Aqui antes do link 6. Tem dois links. E aqui depois. Tem dois links também. E se eu quiser que mostre. Por exemplo. Três links. Antes e depois do link atual. Do link que ele está. Eu quero que apareça três antes. E três depois aqui. Como que eu faço isso? Simples. Você vem aqui na paginação. No template da paginação. E coloca aqui nesse set surround count. Coloca aqui. Veja que vem por padrão. 2. Porque aparece dois links antes. E dois links depois. Se eu colocar aqui três. Olha só o que vai acontecer. Ele vai aparecer. Três links antes. E três links depois. É bem interessante isso aqui. E se eu estiver trabalhando com uma paginação. Olha que legal. Essa paginação do Coding Nighter. Se eu estiver trabalhando com uma busca aqui. Com S igual a João. Se eu estiver fazendo a busca pelo João. Se eu clicar no link 2. Olha só. Ele preserva aqui em cima. O S igual ao João. Ele preserva o S igual ao João. E se eu estiver, por exemplo. Trabalhando com o S igual ao João. E Age igual a 40. Veja que se eu clicar agora no link 5. Ele preserva tanto o S igual ao João. E Age igual a 40. Mas e se eu não quiser. Que preserve, por exemplo. O Age. Eu quero que fique somente o S. Aqui na paginação. Ele tem a solução. Quer ver? Ele tem aqui. Deixa eu só ver se eu consigo achar. Aqui para mostrar para você. Eu acho que não está aqui. Eu acho que ele está aqui em cima. O que eu quero mostrar para você. Que é esse daqui. É isso aqui. Paginating with only expected queries. Ou seja, eu quero paginar somente com as queries que eu estou esperando. Que eu quero trabalhar. Nesse caso aqui. Links. Domain. .tld. Search igual full. Eorder igual ask. E hello igual I am here. E page igual 3. Mas. Se eu trabalhar com um only. Eu coloco aqui no array. Somente as queries e strings que eu quero trabalhar. Nesse caso ele colocou somente que ele quer trabalhar com o search e também com o order. Então todo o resto ele vai remover. Então eu venho aqui e coloco only. Aqui no home. Eu coloco only. Only. Ele vai ser um array. Um array onde eu vou trabalhar somente com o S. O age. Eu não quero trabalhar com ele. Então eu venho aqui e atualizo. Perfeito. Clico no link 6. E o age. Ele já sumiu aqui de cima. Está vendo? Então eu posso também trabalhar dessa maneira. E se eu quiser trabalhar com uma paginação mais simples. Por exemplo. Esse daqui. Esse. Default simple. Eu posso pegar ele. Então ctrl c. Venho aqui. E passo aqui. O default simple. E tiro esse only daqui. Venho aqui em cima. Eu vou tirar toda essa query string daqui. Dou um enter. Olha só o que aparece. Aparece somente o newer e o older. É uma paginação muito mais simples. Mas se você quiser trabalhar de uma maneira mais. Sem precisar passar aqui o default simple. Tem essa outra maneira aqui. Lá em cima. Lembra que eu mostrei para você no começo da aula. Que ele chama. O links. E também o simple links. Então ctrl c. Venho aqui e coloco aqui o simple links. Posso tirar tudo isso aqui. E agora vamos ver o que vai acontecer. O que vai aparecer aqui. E continua literalmente a mesma coisa. Olha só. Legal né? Então é assim que você faz a listagem. Dos registros na sua view. E também é assim que você faz uma paginação.